O item de número 22, processos números 48500, 00, 1169, 2010, 52, 48500, 00, 1170, 2010, 87, 48500, 00, 1171, 2010, 21, 1172, 2010 e 1173, 2010. Pedido de alteração de cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas FAISA 1, 2, 3, 4 e 5, localizados no município de Trairi, Ceará, otorgadas às sociedades de propósito específico, sob controle da empresa SUSLON Energia Eólica do Brasil Limitada. Relator, diretor, Eduardo Alves Santana. Ato de 2, 2010, a Marte Ferre, renovável geração de energia e participação desse ar, foi homologada como vendedora do leilão de energia de reserva 03-2009, meio de resolução autorizativa 3.152-2001, A ANEL anuiu com a transferência do controle societário indireto da Marte Ferre para SUSLON Energia Eólica do Brasil Limitada. Nesse contexto, a SUSLON foi autorizada a implantar as centrais eólicas no regime de produtor independente, como segue. Aí tem os atos de outorga e as datas de publicação. Em 16 de 3 de 2012, meio de carta, o agente solicitou a alteração do cronograma de implantação das usinas. Em 15 de 9, conforme carta, a empresa atualizou as datas dos cronogramas, conforme tabela abaixo. Tem uma tabela, a última coluna, com as datas de alteração para 2013. Em 11 de 9 de 2012, conforme nota técnica 47, a SFG fez a análise da solicitação da alteração dos cronogramas e concluiu pela sua factibilidade, que por ser justificava a compatibilização da conclusão dos parques eólicos com a conclusão das instalações de transmissão. Esse é um caso daqueles que as usinas podem ficar prontas e não teriam. Por sua vez, a SEM, conforme o memorando de 2007, se posicionou favorávelmente a concatenação entre os cronogramas de geração e transmissão, ressaltando que deve ser considerada a data mais recente prevista para a instalação e transmissão, que é 30 de 5 de 2012. Isso na época do memorando da SEM. Em 2 de 10 de 2012, a SCG fez a análise do assunto e concluiu o favorávelmente pela emissão do auto-autorizativo, mediante nota técnica 381. A resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria. Em 22 de 10 de 2012, recebi a empresa Reunião, que na mesma data protocolou correspondência com as novas datas para a entrada de operação das usinas, considerando a data de 30 de 5 de 2013 para a entrada de operação da subestação P-102. Essa data de 30 de 5 de 2013 é a que tem disponível no CIGET, eu acho que é assim que chama. É o relatório. Procuradoria. Esse processo em especial não foi objeto de consulta específica para a Procuradoria. A análise foi apenas sobre aspectos de legalidade, de modo que a Procuradoria e a Ajeitoria, de alguma maneira, já tenham uma certa jurisprudência em matéria de alteração de cronogramas, de forma que aqui fica prejudicada uma análise da Procuradoria, a não ser sobre aspectos de legalidade, o que já foi feito no momento da rúbrica das minutas de resolução. Aqui nos itens 9, 10 e 11 tem uma análise da excludente de responsabilidade, que vou ler, mas a verdade que fundamenta o voto é que a empresa pode compatibilizar o seu cronograma com o da linha de transmissão, no caso de uma subestação, que não entraria em operação na data prevista pelo edital do leilão da usina. O item 9, autorizado alega que houve atraso de 143 dias para a emissão de atos autorizativos de autógrafo com relação às datas previstas no cronograma do edital do leilão. Ressalto, entretanto, que 50 dias de atraso são atribuídos ao empreendedor devido a atraso no envio de documento de constituição da SPI e de garantia de fiel cumprimento. Isso atrasou o envio do processo para o MME, que emite as autoras. De nenhuma forma, o atraso da assinatura dos contratos na GDAS também foi objeto de pedido para a excludente de responsabilidade do empreendedor. Com base nos cronogramas dos eventos do leilão, tanto no original como no de sua republicação, deveria transcorrer 46 dias entre a adesão à CCE e a efetiva assinatura do SER. No entanto, conforme o histórico do andamento do procedimento de adesão extraído do sítio oficial da CCE e dos respectivos SER assinados, o período foi consideravelmente maior, ocorrendo atraso de 254 dias. Subtraindo-se desse período, aquele causado pelo agente, que corresponde a 40 dias, tenso que o período de atraso imputável exclusivamente ao Poder Público foi de até 214 dias. Dessa forma, a SCG considerou razoável conceder a excludente de responsabilidade do empreendedor pelo dia de atraso na obtenção da autógrafa e na assinatura do SER, não atribuídos a ele, mas sim ao Poder Público. As cinco usinas serão conectadas ao sistema interligado pela subestação P102 da transmissora Delmiro Gouveia-se-á, nos termos do contrato de concessão 004-2010, assinado entre a transmissora e o Poder Concedente. Essa subestação, o atraso dela, foi objeto do alto de infração, que eu mesmo fui relator na semana passada. A data prevista para a entrada e operação da subestação P102, à época da assinatura do seu contrato de concessão, era 12 de 5 de 2012. Porém, conforme o relatório de acompanhamento dos empreendimentos da SFE, referente ao mês de setembro de 2012, a data provável para o início de sua operação comercial é agora 30 de maio de 2013. Devido ao descasamento entre as datas previstas para a entrada e operação comercial das instalações e gerações de transmissão, autorizado a requisitor que fosse realizada a analogia deste caso com outros encaminhamentos, objetos e decisões proferidas pela diretoria da ANEL. Verifica-se que as datas previstas nos atos de outorga 1 de setembro de 2012 para a instalação dos empreendimentos têm data anterior à implantação da ICG 30 de 5 de 2013, o que impede o escoamento da energia produzida na cidade de operação comercial. Sobre esse assunto, a subcláusula 512 do SER prevê que, em caso de atraso da instalação de transmissão e caso as centrais geradoras estejam aptas a entrar em operação, o vendedor faz juiz ao recebimento da receita. Assim, sob a ótica da minimização dos custos, qualquer postregação do conor de implantação da central geórica dentro do período que precede a implantação da instalação de transmissão seria benéfica para o consumidor, pois este não precisaria arcar com o pagamento de receita fixa para o gerador devido no caso em que a usina estivesse apta a entrar em operação comercial. Aqui, benéfica em termos de custos, né? Para o consumidor, o ideal era que tivesse a usina e a linha. Por esse motivo, a SCG, a SFG e a CEM entenderam-se razoável a compatibilização dos cronogramas de forma solicitada pelo agente, com o que concordo. Diante do exposto do que conta dos processos aí listados, volto por autorizar a alteração do cronograma de implantação da eólica FAISA 1 a 5 nos termos solicitados pelo empreendedor, conforme abaixo, a fim de concatená-los com a data prevista para a entrada em operação da substração P102. Aí tem o início da operação e teste, e assim sucessivamente. Destacar, deslocar o início do suplemento previsto no CER, associado à participação da central geradora no leilão 03-2009, convite-se a assegurar a correspondência entre a data de entrada da operação comercial das usinas e a data de início do suplemento contratual previsto no CER. Determinar que as eólicas aí listadas, em no máximo 30 dias antes do serviçoamento, renovem as garantias de fiel cumprimento referentes aos impedimentos em questão, para que permaneçam válidos por até 3 meses, após o início da operação comercial da última unidade geradora da usina, conforme expressamento determinado na cláudula 12-4, 12-4-1, do edital do leilão 03-2009. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Código de autorizar a alteração do cronograma de plantação das eólicas faízes 1 a 5, nos termos sustentados pelo empreendedor, conforme abaixo, a fim de concatenar os quadrados previstos de operação da ICP-102. No quadro aí, as novas datas de entrada e operação de teste comercial desses empreendimentos. E os demais detalhes colocados no voto do relator. E os demais detalhes colocados no voto do relator.